Para quem acompanha o meu canal aqui há mais tempo, já sabe que eu venho trazendo uma série de vídeos relacionados ao Combat Taekwondo. É uma competição que promete revolucionar as lutas de Taekwondo competitivas. Eu já fiz alguns vídeos sobre isso, já tem uma playlist aqui no canal, não vou ficar dando detalhes sobre isso. Se você ainda não assistiu, dá uma olhada nos vídeos anteriores ou no link que está na descrição da playlist. Mas procura ali as informações. Basicamente, é realmente um evento que promete dar uma sacudida nas competições atuais de Taekwondo. Que vem com regras diferentes, com propostas diferentes, com premiações diferentes, tudo diferente dos moldes que a maioria das instituições atualmente utiliza. E no vídeo de hoje eu vou trazer mais um artigo relacionado a esse tema que está no meu site, felipotkd.com.br, o link vai estar na descrição. E eu vou trazer o seguinte artigo. De medalhistas olímpicos a campeões pan-americanos, conheça mais lutadores do Combat Taekwondo. Já falei sobre o Oscar Munhoz e agora a gente vai falar sobre mais algum deles. Mas antes disso, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para você não perder nenhum vídeo relacionado a esse assunto e a demais outros assuntos ainda no contexto de Taekwondo. Eu sou o mestre Felipe Marçal e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Bora lá! Fala, rapaziada! Beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Vamos falar o seguinte hoje, rápido, jogo rápido. Eu já vou até dar uma acelerada para o vídeo não ficar muito longo. Medalhistas olímpicos e campeões pan-americanos, conheça mais lutadores do Combat Taekwondo. O anúncio do medalhista olímpico de Londres Oscar Munhoz e da campeã pan-americana Talítica Reis gerou grande interesse e entusiasmo entre os adeptos do Combat Taekwondo. Porém, com mais de 600 formulários recebidos com ofertas de lutadores de todo o planeta, a marca começa a endossar sua bolsa de concorrentes disponível buscando se classificar para a instância final da primeira edição do dia 3 de dezembro em Bogotá, na Colômbia. Já falei sobre isso nos vídeos anteriores. Compartilhamos aqui alguns, os nomes dos principais atletas que já assinaram com a marca e estão totalmente preparados para conquistar os 3 mil dólares disponíveis na luta única de cada categoria. São eles. Vamos lá. Brett Paston. Natália Diniz. Oscar Munhoz, como já falei. Talítica Reis, como já mencionei também. William Findlay, também já falei sobre isso. E além deles, já concorrentes na América, Ásia e Europa, que também serão anunciados em breve. Dá uma olhada no site, no link da descrição, porque tem a foto de todos eles ali. Vamos ver, saber se você se identifica com eles. Eu não quero colocar a foto aqui no vídeo, por conta de direitos autorais, mas essas fotos estão no artigo, no link, que está na descrição desse vídeo aqui. Lembrando, a fonte de informação também está informada no artigo, que é mastercad.com. O link vai estar lá, caso você queira abrir ali a versão original, em espanhol, em inglês, enfim, acho que é espanhol, se não me engano. O título foi traduzido. Então, mais uma vez, reforçando, alguns dos nomes são Brett Paston, dos Estados Unidos, Natália Diniz, brasileira, Oscar Munhoz, da Colômbia, Talítica Reis, também brasileira, William Findlay, também dos Estados Unidos. São alguns desses nomes. Moleque, o bicho vai pegar e eu vou estar assistindo, com certeza. Vou estar ali na telinha, com o olho fixado ali, para ver um pouco mais desse Taekwondo, porque as competições atuais, hoje em dia, realmente, não me atraem nem um pouco. Sou o mestre Filipe Massal, muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Fica antenado, se inscreve no canal, não perca os próximos vídeos, que ainda vou te trazer bastante informação relacionada ao Taekwondo, e agora ao combate ao Taekwondo. Um abraço, até lá já.